Você ficou doido? Tá maluco? Meu, essa é a primeira coisa que você vai ouvir quando você disser pra alguém que comprou uma moto. Fala, seus doidos! Então, e aí? Comprar uma moto depois dos 40 é crise de meia-idade? É o que eu tenho ouvido falar por aí, hein? Será que é isso mesmo? Bom, diferente de muitos de vocês, eu nunca tive um histórico com motocicleta. Nunca gostei tanto assim de moto, nunca tive tantas experiências, né? Eu sempre comecei com carro desde jovem. Eu tive um pouco de contato com moto com uma CG125 e uma XT180 de uns amigos quando eu tinha uns 18 anos, por aí. Cheguei a pilotar um pouquinho, comecei a aprender. Mas era uma CG bem velhinha que eu tive a oportunidade ali de começar a andar, a pilotar. E depois foi esquecido, nunca mais tive vontade de andar de moto. Meu negócio sempre foi carro. Sempre gostei mais de carro antigo. Já tive Fusca. Já tive... Meu primeiro carro, inclusive, foi um Chevy 51. Depois eu tive Opala. Depois eu tive Landau. Tive um Galaxy. E recentemente, nos últimos 3, 4 anos, eu entrei no mundo do 4x4. Então, eu tenho hoje uma TR4, uma Pajero TR4, 4x4, que é o que me leva para todo quanto é lado. Já fiz várias expedições com ela. Então, por que comprar uma moto agora, depois dos 40? Eu estou com 46 anos agora e resolvi comprar uma moto. Mas por quê? Cara, a resposta, na verdade, é uma outra pergunta. Por que não? Por que não comprar uma moto aos 40, aos 50, aos 60, quando você quiser? Ou qualquer outra coisa? Por que não fazer algo diferente do que você já faz? Por que não aprender algo novo? Se empenhar em uma tarefa que você nunca experimentou? E foi esse o meu desafio. Eu acordei um dia e falei. Cara, quero comprar uma moto. Quero dar uma volta. Não sei. Sempre gostei de moto custom. Sempre gostei de rally. Sempre gostei desse tipo de moto. E nunca me vi em uma. Mas, de repente, eu fiquei com vontade. E por que não? Se não gostar, vende. Ué, simples assim. Você não é obrigado a continuar uma coisa só porque você começou. Você pode experimentar. Se você achar que é a sua, continua. Então, toda vez que você quebra um paradigma, você é criticado. Não importa o que você faça. Se você compra uma moto, depois dos 40, você está com crise de meia-idade, está aí querendo parecer jovem. Se você não compra uma moto, se você não faz nada, pô, lá o tiozão no sofá, não faz mais nada. Parece que está morrendo. Se você é magro, ah, o cara lá, está doente, tem alguma coisa errada com o cara. Se você vai para a academia cuidar da saúde e começa a ficar fortinho, ah, lá o bombadão, está tomando bomba. Então, por aí vai, né, cara? Qualquer coisa que você fizer, você vai ser criticado. Então, por que não fazer algo que você está afim de fazer, ser feliz e vai ser criticado de qualquer jeito? Pelo menos você vai dar motivo, não é? Geralmente, quando a vida está boa, cara, a gente não tem tempo para ficar criticando os outros. A gente não tem tempo para ficar olhando o vizinho. A gente está distraído, cara, curtindo a nossa vida, né? Correndo atrás do nós, correndo atrás do seu ganha-pão ali, da sua parada, de comprar alguma coisa, de realizar um sonho. Então, a gente não tem tempo para ficar olhando para o lado, porque o outro está fazendo e, sabe, desejando o mal, desejando que o cara não consiga. Porque, cara, cada um corre atrás do seu, né? Então, é isso que a gente tem feito aí e tem dado certo, assim, pelo menos para mim tem funcionado, né? Depois que eu comprei a moto e vendo aí, né, começando a circular no meio do motociclismo e tal, eu até conheci muita gente que tirou a carta depois dos 40, tirou a carta depois dos 45, depois dos 50, com 55. Então, assim, não tem limite, cara, é só querer, né? Enquanto você tiver ali a sua saúde preservada, que você puder pilotar uma moto ou pilotar um 4x4, fazer uma trilha com mochila ou, cara, ou de carro, não importa. O que importa é a gente estar correndo atrás do que a gente quer fazer, né? A gente está ativo, está ali fazendo algo para nós, né? Algo que nos faz sentir bem. E aí, chegando no mundo motociclismo, quais as minhas primeiras impressões, cara? Eu sempre tive a ideia de que, nossa, moto, é Harley, é companheirismo, é irmandade e tal. E quando eu cheguei para ver como é que era, cara, eu dei sorte, eu confesso que eu dei sorte. Eu conheci muita gente bacana aí nesses poucos contatos que eu tive. Mas já deu para perceber que, assim, ser humano é ser humano, cara. Não tem jeito, é tudo igual, cara. Na turma lá do 4x4 tem as panelinhas, tem um que fala mal de um carro, tem outro que fala mal do outro. Tem outro que tira o barato de um carro, tem outro que tira o barato de outro. Cara, e no motociclismo não é diferente, né? Eu entrei porque eu gosto de moto custom. Chegando na, assim, relativamente, falando só relativamente desse universo custom, eu só pensava em Harley. Para mim, Harley era moto e o resto era meio imitação. E não é nada disso, né? Tem, cara, tem uma infinidade aí, uma linha gigante de motocicletas incríveis. As japonesas, tem chinesa, tem as americanas, né? Não só a Harley, a Indian. Tem as britânicas, que agora não são mais britânicas, né? Mas tem a Triumph, tem a Ironfield. Enfim, cara, tem muita coisa aí para pesquisar, para experimentar, para testar, né? Fazer test-ride. Então, é o universo que eu estou me divertindo a beça, cara. Estou adorando aí conhecer tudo isso um pouquinho. Mas é engraçado ver os comportamentos, né? Do raleiro que diz que a 883 é a moto de mulher. O raleiro que tem preconceito com moto chinesa, porque não é moto. O spideiro que não gosta do trail zero, que não gosta do raleiro, que não gosta do custom zero. Cara, é muito engraçado ver essa galera, porque assim não muda nada, cara. Só muda a tribo. Mas, cara, ser humano sempre vai ser igual. É tudo igual, cara. E no fundo, somos todos iguais, só com preferências diferentes. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês curtiram aí, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de ativar o sininho, para saberem quando eu estou publicando um vídeo novo. Geralmente eu estou fazendo pelo menos um por semana, com as evoluções aí da pilotagem, que está mais ou menos, por enquanto. Mas eu vou começar a colocar, a partir provavelmente da semana que vem, a evolução da Mirajinha que eu comprei. A Miraj 250, que é a moto que eu escolhi para começar no Universo Custom. Ela está fazendo uma revisão, mas eu já vou mandar para pintura. Tem algumas coisas que eu já vou mexer para deixar ela mais com a minha cara. Então, se vocês quiserem acompanhar isso aí, é só assinar o canal aí. Tá bom? Valeu, galera! Até mais! Te vejo na estrada!